E aí galera, saudações, como vocês estão? Vamos falar então do 3x0 que o Flamengo aplicou na Universidade Católica ontem, tá? Eu tava no Maracanã, né? Vocês podem olhar nos meus stories, segue lá no Instagram, o David Jones postei vários stories do camarote que eu tava. Quero inclusive agradecer a Esportes Bet.io que arrumou essa boa pra mim lá, né? Arrumou eu, fui eu, minha mãe e o Brum Gameplay. Foi foda, o lugar foda, o camarote foda. Foi uma experiência do caralho lá. Obrigado a Esportes Bet.io por ter dado essa moral, open bar, pá. Ah, beleza, beleza, foi ótimo. E foi bom também que eu fui lá e assisti o Mengão aplicar-lhe uma sura na Universidade Católica. A Universidade Católica é fraco, claro. A Universidade Católica é fraca. Flamengo perdeu, mais uma vez, um caminhão de gols. Dá pra ser sete esse jogo, tranquilamente. A Universidade de gol que o Flamengo perdeu não é brincadeira, né? E algumas coisas pra gente comentar. Primeiro eu vou falar a escalação. O Hugo no gol. A gente sabe que o Diego Alves e o Santos estão lesionados, né? Então é a única opção que a gente era o Hugo mesmo. Pabllo, Rodrigo, Caio. Excepcionais, tá? Essa dupla de zaga aí. Ayrton Lucas, Mateuzinho, Andrés Pereira, Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol, tá? Eu queria comentar antes sobre o Hugo, tá? Eu, sei lá, eu não concordo muito com o que a torcida fez ontem com o Hugo, tá? O Hugo entrou em campo. E toda vez que o Hugo pegava na bola, ele era vaiado e muito pela torcida. Eu não consigo entender aonde isso vai nos ajudar. Nesse caso específico de ontem, não existia opção. É o único goleiro que a gente tem. Os outros dois estão lesionados. O moleque tem 23 anos, eu acho. E sim, ficar sendo vaiado pra torcida só por estar jogando, eu acho bizarro. Eu não concordo muito com isso. Concordo que ele tá jogando mal, tá falando pra cacete, tá tudo isso aí. Concordo. Mas, Vael, cara, tipo, sem ele ter feito nada de errado ontem, né? Só deixa o cara mais nervoso, mais tenso e mais inseguro. Eu sei lá. Eu não sei se eu... Não sei o que a gente ganha fazendo isso. Entende? Mas tudo bem. Aí a gente teve a zaga. Pabllo, Rodrigo, Caio. E, cara, pô, amor de Deus, não lesiona não, cara. Jogaram bem demais. Que segurança. Rodrigo, Caio é muito bom, né, cara? Quando ele pode jogar. E o Pablo é excepcional. Gostei muito da atuação deles dois ontem também. Matheus e Ayrton Lucas fizeram um trabalho muito melhor do que os laterais que a gente tava utilizando. Então foi muito bom. O Matheus foi bem. O Ayrton Lucas... O Ayrton Lucas fez uma grande partida, cara. Ele ainda... Eu ainda sinto que ele tá fora de ritmo ainda. Mas tem grande potencial. Infiltrava bem. Apoiava e defendia bem. Gostei pra caramba do Ayrton Lucas nesse jogo. A gente teve o Andrés e o Ilharão. O Andrés ontem tava com vontade, hein? Nossa. O André tá com vontade ontem. E jogou bem também. Todo mundo fez uma boa partida. Foi uma boa partida de todo mundo. O Gabigol falhou ontem. Acho que sim. Eu acho que ele jogou bem do mesmo jeito. Deu cada passo pra cara do Arrascaeta, do Bruno Henrique e tal. Mas teve cara a cara com o goleiro. Pelo menos duas chances assim óbvias e errou. Então assim, o Gabigol tem que dar uma ajeitada ali. O Arrascaeta eu achei ontem, cara. Que no primeiro tempo ele tava meio sumido. No segundo ele apareceu bem mais. Mas não foi aquelas partes exuberantes que a gente tá acostumado a ver do Arrascaeta. Por outro lado, o Everton Ribeiro... Everton Ribeiro fez um partidaço ontem. Partidaço. Comentei alguns erros, claro. Mas assim... Tá voltando a ser aquele Everton Ribeiro que a gente gosta. E eu gostei muito de ontem ele. O Bruno Henrique fez uma partida sólida também. O negócio é aquela parada, cara. Tá no Maracanã, mais de 40 mil pessoas, torcida ali. O Flamengo tá praticamente classificado e agora se classificou. Pedro, no segundo tempo, fez um baita golaço. Né? Ótimo isso também. Mas o adversário era muito fraco. A adversidade católica não conseguia... Não conseguia, cara. Não conseguia criar nada contra o Flamengo, né? E só pra vocês verem. O Flamengo fez 21 finalizações, 8 no gol, né? Enquanto o adversário católica fez 8 finalizações e 2 no gol só. Então assim... E você vendo o jogo, você vê que os caras não conseguiam... Sabe? Teve uma outra chance ali, por bobeiras e tal, mas... Não conseguia. O time realmente é fraco. E o Flamengo se impôs como tem que se impor quando pega o adversário mais fraco. Né? Eu acho que tinha que ter metido mais gol, inclusive. Porque ficou muito tempo no A0. Até saiu o gol do Everton Ribeiro, sinceramente. Mas passou pro segundo tempo 2x0. Aí assim... Que negócio. Ficou o segundo tempo inteiro também. Só lá no final que fez o terceiro gol. Pra, né... Fechar a tampa do caixão. Mas... Tranquilo. Como deveria ser? A gente tá bem na Libertadores, né, galera? A gente tá bem na Libertadores. Dá pra falar que não tá bem. A gente tá mal que o Brasil brasileiro. E isso aí pode derrubar o Paulo Souza, realmente. É... Vamos ter que esperar pra ver como é que vai ser o jogo no fim de semana. Mas, né... Flamengo 3x0. Fiquei feliz que fui lá. E... A gente teve uma apresentação boa do Flamengo. Né? Então foi bem legal. É, cara... Foi... Eu voltei o Maracanã desde antes da pandemia eu não tinha voltado, né? O último jogo que eu fui foi o 5x0 no Grêmio. Né? É pré-pandemia. Então foi... É uma sensação muito foda você tá no estádio, torcida cantando. É outra parada, né, cara? Outra parada você ver de lá. Né? É... De novo, obrigado, Sportsbet.io. Por ter me dado essa moral e ter arrumado camarote pra mim. É... Eu só queria dizer uma coisa sobre esse canal específico, galera. Que assim, eu tô fazendo muita coisa em vários canais, certo? E muita coisa é que o meu foco tá mais lá. Esse canal aqui, o Torcedor David Jones, sempre a minha intenção foi fazer um canal... Pra eu me divertir falando sobre futebol. Nunca pensei disso aqui ser trabalho, ou que isso aqui vai me dar dinheiro. Não. Então, galera, eu comecei... Eu tô explicando pra você que gosta de me assistir aqui. Eu tô tirando de mim a responsabilidade de vir aqui fazer vídeo sempre quando... Pós-jogo do Flamengo. Ou quando acontece alguma coisa. Eu vou fazer vídeo aqui... Quando eu tiver vontade, que eu achar que vai ser legal. Porque esse canal é só pra mim a diversão. Então, assim... Eu vou tentar fazer jogo... É... Vídeo... Pós-jogo do Flamengo. Mas se eu não conseguir, se eu não tiver afim... Aí eu não vou. Sabe? Então, eu vou... Né? Mais nessa... Nessa levada aí, eu acho. Que vai me deixar mais tranquilo. Né? Porque tem a condição... Tem a condição de uma coisa da minha vida... Que em breve eu vou revelar... Mas que no momento eu não posso falar ainda... Que vocês vão entender como o foco tá em outras paradas. Sabe? Vocês vão entender. E esse canal é pra eu me divertir. Então... Eu acho que é mais ou menos isso a minha ideia. Tá bom? Obrigado também que eu assisti, galera. Até a próxima. Tchau.